Olá, tudo bem com você? Bem, se você parou neste vídeo porque você realmente está interessado, interessada em saber sobre xoxô, essa raça fofa, linda, parece um neonzinho, uns dizem urso, hum, você quer saber? Bem, eu anteriormente gravei um vídeo sobre bicho de estimação, cachorro, assim para aquelas pessoas que querem saber mais sobre como adquirir um cachorro, um animalzinho de estimação, como é que deve ser a sua criação, convívio, a escolha e hoje eu vou falar de uma raça que para mim é muito especial porque eu tenho ela desde os seus oito aninhos. Bem, se você ainda não viu este vídeo, vou deixar aqui em cima para você clicar, tomar informação de como adquirir um animalzinho de estimação, tá? Pode clicar, mas depois volte para este vídeo, hein? Pode clicar. Então vamos lá, vamos conhecer e vamos saber mais sobre o xoxô ou xoxá. Vamos lá? Bem, gente, para início de conversa, eu não vou falar aqui sobre a origem do xoxô, porque faça sua pesquisa pela internet, dizem que ele vem da China, sua origem chinesa, tem história da sua língua azul e tal, eu não vou contar aqui. Acredito em que você já tenha noção da sua origem? Eu vou falar mais como é o xoxô no convívio aqui em casa, com a minha família, como é que ele chegou, vocês vão ver aí algumas fotos, ele até já fez uma participaçãozinha em um vídeo que eu gravei no Natal, montando a árvore de Natal, no finalzinho eu deixo esse cilindro para vocês. Bem, então é isso. Então a pergunta vai, por que eu escolhi ter um xoxô? Bem, na verdade, eu não conhecia bem essa raça, eu nunca ouvi falar, mas um certo dia eu estava com a minha mãe caminhando, quando nós vimos um cachorro lindo, um bebo assim, caramelo, cheio, parecia um leãozinho, um andar diferenciado, saltitante. Naquela época, em minha casa, procurávamos ter um cachorrinho. E assim, eu já estava fazendo uma pesquisa. Foi quando eu me aproximei do dono e eu perguntei sobre o cachorro, a sua raça, se ele se adapta bem em apartamento, que antes eu morava em apartamento, apartamento pequeno. Aí ele explicou tudinho, assim como ele convivia e tal. Aí eu fui correndo na internet, fiz uma pesquisa e era muito difícil encontrar lojas que vendessem essa raça. Aí foi quando eu comuniquei com a minha família sobre a raça, que ele se adaptava bem em apartamento, pontual passeio, pontual convívio e tal. Mas assim, o detalhe que eu observei, eu vi nessa pesquisa, que essa raça é bem temperamental, que ele não se dá a todos estranhos, que ele não convive muito bem com outros animais, mas que ele ama os donos e que ele era muito independente. Então eu expliquei isso. Aí eu entrei em contato com a pessoa, perguntei se realmente era de raça pura, se realmente era um chouchou, não era misturado. E aí ela disse que sim, que era puro, que até me mostraria a procedência dele, se realmente tinha língua moxa, azulzinha, né? Então assim, ela me passou tudo e eu comprei este animalzinho, por fim, gente. Eu comprei, ele tinha, se eu não me engano, acreditou eu que dois meses. Aí veio uma moça, ela me entregou. Gente, fofinho, fofinho, muito gostosinho. E no início foi um pouco difícil, porque ele já veio maiorzinho, ainda tinha um apego da outra família, mas assim, mas com muito amor, com muita dedicação a ele, com todo cuidado. E realmente foi um processo. Eu digo pra você que quer adquirir esta raça, que é uma raça que precisa, claro que todas as outras precisam, independente de ter raça ou não, né? Todos os bichinhos, nós temos que dar amor, não é porque é chuchu, não. Então vira lata, são cachorrinhos focos, muito espertos. Mas é uma raça que você já tem que demonstrar liderança. Porque às vezes ele quer ser o líder, mas você desde pequeno já tem que ensinar ele, educar, se possível, ter um adestrador. E assim, com o meu cachorrinho, é um chuchu macho. Hoje, em 2015, talvez você esteja assistindo em outra época, ele está com oito anos. Desde filhote, adquirimos um chuchu macho. E foi nos passada, além do que eu já tinha estudado na internet, foi nos passada essas observações. Então achamos melhor, né, até pra evitar futuros problemas, ter um adestrador. Enquanto adestramento, foi mais assim, a parte de caminhada, a parte de como deveríamos nos comportar, se ele um dia vier a ser agressivo. Então assim, foi mais assim, uma orientação. Apesar que, algumas vezes, no início, assim, por não esperar, ele via outro cachorro, que ele não tolera, principalmente macho. Ele não tolera o encontro, assim, desses cachorros. Aí, por acaso, eu passeando com ele, eu já tive a infelicidade, ele ficou nervoso. E ele já me mordeu. Então o adestramento me ajudou nisso, caso, se fosse encontrar um outro cachorro. Porque, assim, ele parece que quer, o xoxô, ele quer dominar ali o território e não admite o outro cachorro. Ele se, claro que ele tolera a fêmea, né, mais macho, assim. Por isso que, às vezes, eu me surpreendo quando alguém diz, fala, não, mas o meu xoxô não é assim. Mas, é se você ver, realmente, verdadeiro xoxô, né, pesquisa na internet. Diz que ele é temperamental, que ele é independente, que ele não tolera outros cachorros. Tá? Mas, por outro lado, gente, ele é muito amoroso. Vale a pena. Geralmente, os machos, eles são maiores que as fêmeas. Ele fica num porte médio, tá? É uma raça, assim, muito amável. Mas não é muito bom, assim, pra quem tem criança. Tá? Tudo bem se você adquirir desde filhote, já tem a criança e tal. Mas você, se por acaso, pegar um maior e ter criança, não é bom. Eu digo assim, em relação a vocês, pode... Pô, que isso? Eu nem criança, que isso? Que história é essa? Que criança? Não pode conviver. A gente pode, mas eu aconselho, pela minha experiência, ele hoje tem oito anos. Se você já tiver uma criança, adquire ele filhote. Tá? Mas se você conhece um amigo, ou alguém, assim, que tem, tá? Por que aquela pessoa tá doando aquele cachorro? Por quê? Alguma coisa. Aí você já tem que investigar. Não é porque também, às vezes, ah, ele mordeu. Assim, independente da raça, pode ser até um vira-lata. Desde filhote, ele tem que ser ensinado. Não é como se comportar. Aí eu digo que é uma raça excelente, no sentido que ele não late. Ele, na verdade, ele só late se vê alguma coisa estranha, tá? Tipo assim, um aviso. Tá? Mas, e outra coisa, é muito difícil alguém se aproximar quando tem um chouchou, assim, livre no terreno. Porque ele já tem aquela aparência de leão. E ele, realmente, é um cão de guarda. Ele protege e, como diz na pesquisa, ele até morre pelo dono. Então, assim, é um cão, realmente, excelente. E antes de dar continuidade, quero mostrar pra vocês a foto desse meu bebezinho. O nome dele é Mike. Que ele tava bem novinho, assim. Eu acho que, nessa foto, ele tinha umas semanas, assim, depois que ele chegou. Colocamos um chapeuzinho. E é um xodó da casa. Aí, outra foto que eu vou mostrar pra vocês. Colocamos até chapeuzinho de aniversário. É a festinha dele de um aninho. Olha o tamanho dele, de um ano. Grande, né? Que benção ter um cachorro. Aconselho você a adquirir um. Você que pode. Você que tem tempo. Com paciência. Pense a longo prazo também. Que o cachorro vive muito tempo, né? Hoje, com todo cuidado. Com uma ração de boa qualidade. Eu falei isso no vídeo anterior. Você que quer adquirir um. Depois você assista. Tá legal? Espero que você tenha gostado. Tenha curtido este vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar aqui um joinha pra mim. No meu canal também tem outros assuntos. Como vlogs, tutorial, dicas, receitas, cabelo e muito mais. Vai ficar de fora dessa? Se inscreva aqui no canal. Tá legal? Se você tem um chouchou, inscreva pra mim. Me conte sobre ele, tá? Um beijo. Cuide bem do seu bichinho de estimação. Que Deus te abençoe. Tchau. Tchau.